Não é a tope novinha, é bicampeão do barretal, pegou um bom animal e a láxia Juliano Verde. Olha que show de roseta, espora puxada, desalargada, mostrando que os títulos dele não foram com esse pessoal, que é duro mesmo. Olha que show de roseta, espora puxada, desalargada, mostrando que os títulos dele não foram com esse pessoal.